Que coisa... É, Minecraft Dunjo, cara! Juninho, velho! Juninho é muito brabo, velho! Salve, salve, galera! Aqui é o House. E no vídeo de hoje a gente vai reagir a todos os updates, os vídeos de updates do Minecraft. Bora assistir? Vamos lá, galera. Vamos ver o que acontece aqui. Eu não lembro desses vídeos, tá ligado? Na verdade, eu acho que eu não vi eles. Minecraft Live. Deixa eu tirar a propaganda aqui. Que isso, velho? Isso é recente, cara! Isso é Minecraft Dunjo! Isso é Minecraft Dunjo, se pá! Caraca! Que coisa... É, Minecraft Dunjo, cara! Juninho, velho! Juninho é muito brabo, velho! Nossa Senhora! Eu vou ver se eu consigo pegar um Juninho e colocar uma etiqueta nele e vai ser nosso mascote. Huggie Update. Huggie Update? Mas é um... Pique Minecraft, Next Mob. Huggie Update. Eu creio que é um Juninho, cara! Eu creio que é uma Somia. O que? Bem-vindo ao vídeo mais amigável de vila. Há campos de campos. Onde você vai? O panda! Há vila de Taiga. Vila de deserto. Panda! Vila de Savanã. Vila de Vila. Uh, caras. Vila de Vila. Vila de Vila. Vila de Vila. Vila de Vila. Olha tudo isso. O que me deu um monte de novas vendas. E olha, temos vila de Vila. Vila de Vila. Vila de Vila. Vila de Vila. Ei, saia do meu carro. Vila de Vila. Ah, olha. Ah, isso é diferente. Nenhuma coisa! Não, não, não. O Updating é a maior coisa que acontece para o Vila de Vila. Olha como uma empatia que poderia ser! Passe o Vila de Vila de Vila de Vila de Vila de Vila hoje! Olha essa textura, cara. Essa textura é muito linda, né? Eu já tentei jogar com ela. Pra jogar ela não é muito boa, não. Ela é boa pra fazer vídeo, assim, ó. Muito da hora, cara. Jogando bola com slime. Eu nunca tinha visto isso. Eita, olha os pillagers. Por que será? Vocês sabem a história... Vocês sabem? Olha que take bonito. Vocês sabem a história do porquê que os pillagers têm raiva dos villagers? Qual que é a pira deles? Alguém contou essa história? Já sabem essa história? O porquê que um tem raiva do outro? Porque, cara, era pra ser parceiro, tá ligado? Não precisa ter raiva, velho. E esse bicho aqui tá bem mais bonito do que ele é na realidade, mano. Na realidade, ele não é assim, não. Ele é bem mais feio. Olha o porquinho. Na realidade, ele é bem mais feio. Olha lá, olha lá, olha lá. Ei, herói da vila. Agora? Não, ainda não é o update do oceano. Ou será que do oceano não teve vídeo? Teve vídeo, eu acho. Do oceano, acho que é antes desse, né, cara? Acho que não teve vídeo, não. Lá. Fazer rolo. Caçaposa. Esse vendedor é chato, hein, cara? Olha pra quem que ele vai oferecer as coisas. Vai lá. Ah, não, miserável. Os caras não gostam nem do vendedor, cara. Os pillagers, os pillagers são muito chatos. Ah, coitado, cara. Nunca mais eu vou bater nesse cara, velho. Puta dó que eu fiquei agora. Sempre que ele aparece, eu dou porrada nele, velho. Não vou mais bater nele. Galera, não tem fala. Coitado, mano. Não vou mais, não vou mais bater nesse cara, mano. Não faço mais isso, velho. O que que eles viram? Eles viram uma vila, quer ver? Eles viram uma vila com possíveis compradores. Aposto que é uma vila. Falei? Ele viram uma vila com possíveis compradores, velho. E ele vai colar lá, papá, pra vender. Lá, que alegria. Muito bom, né, cara? Eu acho que eu tenho, tá em algum lugar do computador. Foi o tempo de grande aventura. Qual que é esse? Ah, esse é do dungeon. Shunned por seu kin, um iliger vila, querendo uma vila, procurando uma nova vila. Que vila é esse, cabeça quadrada, cara? Cabeça retângulo. Olha lá. Os caras não gostam dele, cara. Ele nasceu com a cabeça ao contrário, tá ligado? Ele vindo, blindado, para viver um dia. Até o longo prazo. O iliger encontrou algo. O pochim. Galera, eu tô prestando atenção no vídeo, pra fazer o vídeo de reação, tá? Por isso que eu não tô lendo os comentários, tá bom? Senão eu vou ficar olhando pro chat, aí vai ficar ruim no vídeo, tá bom? É do dungeon, é do Mario, é das abeias? Esse aqui, esse aqui é do Minecraft Dungeon, eu acho. Até o longo prazo, eu acho que eu vou pegar e vou voltar a jogar Minecraft Dungeon, pra entender quem são esses personagens e a história deles, cara. Desse, dos outros, dos outros pillagers. Oh! Olha o anel, o um anel. Corrupto por iliger, Desenvolvido por vengenças, O arco-iliger pode todo ombro, E se eles não ombro, Eles vão ombro. É iliger ou pillager? Porque eu vejo as pessoas falando as duas coisas, né? Aí eu não sei qual que é o certo. Olha aí! Cadê esse boss no Minecraft Survival? Cadê o boss de pedra no Minecraft Survival? A ideia tá aí, Mojang, me contrata. A puridade do coração. Olha isso, cara. Olha o outro boss, cara. Que fera. Bom, não é aquele. Com dois boss. Tomara que eles coloquem, mano. Um dia. Agora sim, vem os updates das abelhas. Haha! Cara, eu gostei muito. Particularmente, eu gostei muito das abelhas. Eu queria até mais, Que elas tivessem mais funcionalidades ainda, sabe? Mas eu gostei muito, cara. Muito mesmo. Quanto mais mobs pra mim, melhor, tá ligado? Eu gosto muito, mano. Olha que da hora. Caraca, muito fera. Ó, uma bateu na outra. Ah, eu gosto muito das abelhinhas, cara. Eu queria que pudesse domesticar elas, tá ligado? Mano, eu queria muito ter uma abelhinha de... De... De pet, né, mano? Olha lá, olha lá. Haha, que da hora. Muito legal, cara. Muito legal, cara. Nossa, Minecraft. Quem é que será que faz esses vídeos, cara? Esses vídeos são incríveis, cara. Ui! Nossa! Olha, roubando mel, a bruxa. Pega ela! Hahaha! Pega ele! Ai, cara. Eu gosto muito das abelhinhas, cara. Teve gente que reclamou. Falou um monte de besteira. Que a abelha era muito grande. Desproporcional. Ô, gente chata, velho. Eu gostei muito, cara. Gosto muito das abelhinhas. Entra pra casinha. Iiii! Vai nanar. Haha! Que da hora, cara. E agora eu acho que... É o update do Nether. Um dos updates mais esperados por todos. Que, na minha opinião... Ficou devendo. Ficou, ficou. Eu gostei do update do Nether? Gostei. Mas ficou devendo. É muito rápido que você esgota as novidades, tá ligado? Rapidamente você esgota as novidades do Nether. Da hora, da hora, da hora. Marca o spawn. Respauna. E morre de novo. Hahaha! Olha lá. Toma! Quer carne podre pra nós, rapaz? Agora sim. Negócio de ouro. Nós adoramos ouro. Esses caras são fãs do Vene Extreme. Iiii! O porcão! É maneiro, cara. Uma coisa que eu gostei, de fato. É que agora é possível viver no Nether, né? É possível jogar um gameplay inteiro no Nether. Isso foi maneiro demais, cara. Tá, mano. Mas a construção do Nether não é desse jeito. A geração do Nether ainda não é desse jeito. Cinematic trailer. Caraca, que da hora, velho. Muito irado os bichinhos dançando, cara. Eles têm treta, né, cara? Mas parece que os pequenininhos não brigam, né? Os pequenininhos, eles são de boa, né? É, pensando bem... Sei lá, velho. Ovelha? Eu queria que o Nether fosse mais... Ah, não sei, cara. Não sei explicar, velho. Não sei explicar qual é o meu problema com o Nether, tá ligado? Nossa, até que enfim apareceu o Esqueleto Preto, cara. Os caras ignoram ele. Olha o musical imitando o Rei Leão, cara. Muito bom. E foi isso, galera. A gente viu todos os updates, os anúncios, os trailers dos anúncios, os updates, inclusive até do Minecraft Dungeon, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e até a próxima. Um grande abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí